Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? O suco de hoje vai te ajudar a tratar a prisão de ventre, gases, fortalecer seus músculos, acabar com a fadiga e o desânimo, tanto mental como físico, cuidar do seu humor e ainda tem um benefício muito especial para nós mulheres, que é proteger o nosso útero. Para esse suco vamos precisar de dois ingredientes muito simples. Mas antes de falar quais ingredientes é, eu quero pedir para você já deixar o seu like, um comentário positivo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho, dessa forma você recebe um aviso quando tem vídeo novo aqui no canal, que inclusive é todo dia. O primeiro ingrediente do nosso suco é a poderosa batata doce. Ela é uma excelente fonte de fibra. Iremos utilizar ela crua, porque eu quero dar uma dica para vocês mais rápido. Mas vocês podem utilizar a batata doce cozida e consumir a casca dela. Crua, a gente tem que descartar a casca, tá bom? Como a minha batata doce é grande, eu vou utilizar apenas metade dela, tá bom? Como falei para vocês, a batata doce, ela é cheia de fibra. E a fibra é importante para todo o nosso organismo. Principalmente para a nossa saúde digestiva. Dessa forma, ela pode ajudar a prevenir a constipação e muitas outras condições graves que podem afetar o nosso sistema digestivo. Além da fibra que a batata doce possui, ela tem um amido resistente. Esse amido desempenha um papel muito importante na alimentação das bactérias boas do nosso intestino, que são responsáveis por proteger o nosso organismo. Então, deixando elas mais fortes, pode deixar o nosso sistema digestivo mais forte para tratar qualquer outra condição e se recuperar com mais facilidade. Outra coisa que a batata doce possui é carboidrato. Para algumas pessoas, pode não ser muito bom isso. Mas ela, junto com a fibra que ela possui, esse amido resistente, ela se torna eficiente em manter os níveis de açúcar equilibrado. Pode ajudar a nos sentir mais cheios por mais tempo, sentir menos fome e com isso pode contribuir a perder peso. Me fale aqui se você gosta de batata doce e como você consome ela. Já comentei aqui em outros vídeos que eu gosto muito de comer a batata doce cozida ou até mesmo fazer um bolinho de batata doce com frango. Postei vídeo desse bolinho aqui no canal. Em alguns estudos na batata doce, descobriram vários nutrientes que foram associados em ser eficientes em melhorar a nossa visão e a prevenção de várias condições oculares. Algum desses poderosos nutrientes é o carotenoide. Entre eles estão o alfa-caroteno e o beta-caroteno. Se você tem algum problema no estômago, como alguma úlcera, gastrite, saiba que a batata doce pode ser um grande aliado para você. Ela pode ajudar no tratamento. A úlcera normalmente ocorre quando um tecido inflamado é liberado da membrana mucosa ou da pele do nosso estômago. E pode causar muita dor. Veram que a batata doce pode proteger os tecidos gastrointestinais e ajudar no tratamento e na recuperação do tecido, caso já esteja atingido por alguma úlcera. Agora, já cortei aqui a minha batata doce. Tem que cortar ela em alguns pedacinhos pequenos. E vamos deixar ela aqui enquanto eu falo do nosso segundo ingrediente. Esse segundo ingrediente é pouco usado em sucos. Normalmente as pessoas fazem apenas chá, que é a canela em pó. Me fale aqui se você já bebeu um suco com canela em pó. Se você assiste nossos vídeos, com certeza já experimentou. Gosto muito de acrescentar ela em suco. E já compartilhei várias dicas com a canela. Para o suco, a gente vai utilizar a canela em pó mesmo. Porque a canela em pó vai ficar um pouco complicado de triturar no liquidificador. Então a em pó vai facilitar bastante, tá? A canela é muito usada em tratamentos alternativos. Graças aos compostos fenólicos, os antioxidantes e os flavonoides que ela possui. Ela tem efeito anti-inflamatório, antidiabético, antimicrobiano e pode ainda aumentar a nossa imunidade. Tem um potencial muito bom para combater várias condições de saúde. A canela, por sua vez, também é rica em fibras, magnês, vitamina E, B6, magnésio, potássio, ferro e até o cálcio. A ação antioxidante presente na canela pode neutralizar os efeitos dos radicais livres no organismo. A ação antioxidante presente na canela pode neutralizar os radicais livres que podem prejudicar o nosso organismo. Ela pode ser excelente para ajudar a reduzir o óxido nítrico no sangue e evitar o acúmulo da gordura, que pode aumentar o risco de desenvolver várias condições cardíacas e até cerebrais. Ela possui diversos tipos de flavonoides, os quais são eficazes para combater as citocinas pró-inflamatórias, que são as que causam inflamação no nosso corpo. Ela ainda é muito benéfica no controle de dores, principalmente dores musculares, dores articulares e até a dor menstrual. Como eu falei no início, ela pode também ajudar muito a contribuir na saúde feminina. Isso porque ela pode reduzir o fluxo menstrual intenso, aliviar as cólicas e proteger os nossos úteros contra ovários policísticos ou até mesmo miomas. Agora, já está misturado aqui, a gente vai pegar o liquidificador para bater esses dois juntos, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui a batata doce junto com a canela e vou acrescentar apenas um copo de água. Você pode utilizar, você também pode utilizar a água de coco, vai ficar ainda mais gostoso. Mas se você não tiver, pode utilizar apenas a água normal mesmo. Agora, eu vou deixar bater por sete minutinhos para ficar tudo bem triturado, tá bom? Então, gente, coloquei o meu suco aqui e sim, eu coei. Por isso que ele está tão ralinho. Mas calma aí que eu já vou te explicar o porquê eu coei ele. É por uma boa razão. Após fazer esse suco várias vezes, eu percebi que dessa forma ele mais ralinho é muito mais fácil e muito mais gostoso de beber. E eu achei um novo jeito de aproveitar esse resíduo do suco que fica na peneira. Do jeito que está aqui, eu passo na minha pele. Deixo por uns dez minutinhos e depois tiro. Faz maravilhas. Como eu tenho um pouco de acne no rosto, então ajuda a secar elas com mais facilidade e tira a oleosidade do rosto. Se vocês não quiserem usar no rosto como eu faço, vocês podem utilizar no cabelo ou até mesmo deixar no seu suco e consumir. Não tem problema nenhum. Fiz isso porque eu gostei dessa forma de aproveitar esse resíduo aqui, tá bom? Gosto de tomar esse suco logo pela manhã e é assim que eu acordo. Na minha opinião, não precisa adoçar esse suco. Ele fica um pouco picante assim por conta da canela, mas é delicioso. Seu paladar vai gostar. E esse foi o nosso vídeo. Vocês gostaram? Quero agradecer vocês a todos os meus inscritos que comentam em todos os vídeos do canal. Não posso citar nomes porque são tantos e eu iria ficar horas aqui. Mas muito obrigada para cada um de vocês. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos no Facebook e seus contatos no WhatsApp. E lembre-se que amanhã tem mais uma dica verde. Então, te espero. Tchau! 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 Tchau!